Olá, olá! Tudo bem? Eu sou a Andressa Reis. Eu sou nutricionista, pós-graduada em nutrição esportiva e coach de emagrecimento. E eu estou aqui hoje pra te ensinar a fazer um muffin proteico. Um muffin de cacau, isso mesmo, com apenas 5 gramas de carboidrato. Então eu separei aqui 5 ovos orgânicos, 3 colheres de sopa de óleo de coco orgânico, cacau em pó, 100% cacau sem açúcar, eu coloquei 5 colheres de sopa, coloquei 4 colheres de sopa de xilitol, você pode usar açúcar de coco se você quiser, se você preferir. Canela em pó e eu coloquei 1 colher de sopa cheia. E esse daqui é a polpa de coco triturada, então eu coloquei 100 gramas aqui. E agora então, nós vamos colocar na forminha de silicone. Então aqui eu preenchi, tá? Na forminha de silicone. Eu não precisei passar o óleo de coco pra untar, mas se a sua forma precisar, você pode passar o óleo de coco. Então agora eu preparei o meu forno a 5 a 5 graus e eu vou deixar por 25 minutinhos. Bom, e agora, após 25 minutinhos no forno, vamos abrir e ver como ficou esse muffin proteico. Hum, que cheirinho bom! Então, após 25 minutos a 180 graus, está pronto o muffinzinho proteico. Eu só usei um liquidificador, ou seja, saudável, prático, saboroso. E você ainda pode usar a pasta de anem brinzinha e açúcar pra rechear. Se você quer ter uma alimentação gostosa, saudável, nutritiva, que ainda promove o seu emagrecimento, eu tenho o convite pra te fazer. Eu criei um e-book, uma novidade, com mais de 40 receitas gostosas, saudáveis, nutritivas, e que ainda são muito práticas, pra te ajudar no seu dia a dia. O que que você vai encontrar nesse e-book? Você vai encontrar, primeiramente, receitas gostosas, você vai encontrar alimentos que são nutritivos, que são fontes de energia, que vai promover a sua disposição ao longo do dia, que vai ajudar na queima da gordura, que vai ajudar também a ganhar massa muscular. Então, toda essa sinergia, nós alinhamos nos alimentos pra que você tenha um corpo nutrido e saudável. E além disso tudo, alimentos gostosos, como, por exemplo, arroz de bacalhau com somente 13 gramas de carboidrato, temos também bombom de coco com cranberry com 1 grama de carboidrato. Tudo isso com um valor super acessível, é um valor menos de uma pizza. Clique aqui no botão abaixo e garanta o meu e-book. Ele vai transformar a sua vida, vai transformar a sua forma de se alimentar e a forma como que você vê os alimentos. Todos esses alimentos com pouquíssimos carboidratos e riquíssimos em vitaminas, minerais, são potentes anti-inflamatórios, vão te ajudar a promover a sua saúde.